Oi espasada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom também Vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu Fazia tempo que eu não vinha, né? A caixa postal minha tava criando teia de aranha E a aranha bunduda ainda Tava cheia de aranha lá, mas daí vocês mandaram as coisas pra mim Tô gravando um vídeo aqui de novo Tô logo de curioso pra saber o que que vocês mandaram pra mim, meu Deus do céu Ai calor que tá aqui, seu Jesus Será que vem desodorante? Tá calor, gente, pensa o calor que tá, meu Deus do céu Mas eu adoro calor, eu tô reclamando porque eu vim pra reclamar Mas o calor eu adoro Pode pular pra cima, tendo um desodorante E uma água no chuveiro pra gente passar pra tirar o grude do corpo Tá ótimo, querido, a gente se vira Bom, antes de começar a abrir os presentes então Se inscreva, fubá, não seja coração peludo Nossa, eu não sei porque que tem gente que tá assistindo aqui no inscrever Não custa nada pros seis Tem criança chorando aqui em casa, pelo amor de Deus, se inscreva Não faça feiura pra mim Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar se vocês têm vídeo novo E vamos abrir os presentes então? Primeiro, fubá Ele é esse daqui Que ele é da Clarice E a Clarice é de Baldeário Camburu Hum, como estamos? Gente, a Maíra chamou eu pra ir numa excursão pra Camburu Em março Mas não vai dar pra eu ir que eu tenho outras coisas pra fazer Mas juliação, eu ia conhecer Camburu Diz que é uma praia louca de bonita É uma das praias que fica menos longe aqui da minha cidade Quando eu era criança parece que tinha excursão aqui Agora não tem mais Mas daí a Maíra convidou Falei, Maíra do céu, será que eu vou? Mas não vai dar pra ir pra Camburu dessa vez, gente do céu Mas qualquer hora eu vou Imagina lá em Camburu, passeando pelas ruas Entrando nas lojas, roubando, saindo correndo Mentira Vamos ver o que que veio aqui, Fubá O que que foi mandado lá de Camburu Deve ser gostoso de morar na praia, né? Deve ser uma delícia Um lugar que todo mundo quer passear E senta lá morando, linda e fina Parece que gente que mora em praia não tem problema na vida Ao contrário da gente aqui, né? Que é um problema atrás do outro Deixa eu ver Nossa, Fubá do céu, espera aí Vem uma cartinha aqui Ai, que bonita A cartinha veio com capivara Veio com... Veio com as carinhas 29 de dezembro de 2022 Balneário Camburu Camburu, não, Camburu Santa Catarina Praia Tá escrito aqui Bom dia, Fubá Depois de muita chuvarada Hoje está o sol pra cada um Calorão Amei todos os vídeos que assisti Obrigado, gente do céu Me inscrevi no canal há uns dois anos Creio que ainda não vi todos os vídeos Mas os que assisti Não tem nenhum que eu posso dizer que fosse ruim Ai, gente Vocês são um amor de pessoa Ainda bem que vocês gostam Você é o melhor youtuber do planeta Eu ia pular a parte do meme Mas, né? Eu não resisti Muito obrigado Vocês acharem que eu sou o melhor youtuber do planeta Eu me sinto Nossa A última bolacha do pacote Aí tem toda a carta aqui Um dia eu leio de vocês Vocês sabem que eu leio de ler Deus e toda fubazada te amam muito Ai, gente do céu Só que vocês dão risada de mim, né? Não sei como Mas vocês dão risada Ainda bem Deixa eu ver o que tem aqui Abrir isso aqui primeiro Vamos lá e saber do que se trata Olha lá O que que é isso? Ai, fubá Um negócio aqui De colocar o mouse Ai, que chique O meu é no papelão Vocês viram lá, né? É no papelão, pô Vou mostrar pra vocês Aqui, ó É um negócio de papelão Que eu coloco sujo Que dá até dó Tá preso com fita aqui O computador que eu edito Hoje eu já editei um vídeo Pra você ver Pra vocês podem ver Daí agora eu pego e coloco Esse negócio aqui, ó Fico passando o mouse na minha boca Pra você dar uma herpa Uma bicheira, alguma coisa Ai, que finíssimo, fubá Meu negócio de pôr o mouse Agora eu ponho lá em cima da mesa Fico passando o mouse na minha boca Dá uma bicheira Uma boqueira na minha boca Aqui já não sei mais nada Mas adorei Imagina lá em Paris Não tem nem pra parecida do norte Mas de uma hora eu vou Sabe o que que é legal Que eu gostei que vocês mandassem Isso aqui pra mim? Vou contar uma história pra vocês Mas não é nem história engraçada, fubá Uma vez Quando eu morava lá na outra casa Eu queria ter um desse Porque eu já trabalhava Editando foto Vocês veem que eu já trabalho com isso faz tempo Eu tenho até um calo aqui, ó Tá vendo? Olha o calo que eu tenho Chega até preto É calo de mouse isso Essa mão não tem Essa aqui tem, ó É um calo de mouse E eu não tinha um desse Daí eu vi um site Chamado Minilua Que era o tipo de um blog Que era cheio de as coisas E eles falavam que Se a gente participasse De um concurso de Photoshop E editasse uma foto Que ficasse a mais diferente A mais engraçada possível Se a gente ganhasse Eles mandavam de presente Um desse acolchoadinho aqui Pois eu falei assim Eu tenho capacidade, né? Fui lá, participei Editei Ganhei, fubá Pergunta se vocês mandaram Eu falei Não acredito no negócio desse Eu escrevi embaixo Lá das postagens Vocês não mandaram o meu negócio Daí depois de um tempo Teve outro concurso Fui lá, participei de novo, fubá E esse site Minilua Era um site famoso, né? Ganhei de novo Vocês acreditam que eles me enganaram? Não mandaram? Era tudo enganação Mas fiquei com ódio Um ódio E fiquei triste também, né? Me sorcei tanto pra ganhar Não tinha dinheiro pra comprar um desse Daí escrevi debaixo Não participem Que eles não mandam Só que eles apagavam Pense num povo desonesto Faz tempo já, fubá Eles não me mandaram Ganhei dois concursos Não me mandaram Povo da Minilua Se você estiver assistindo isso, ó Eu tava com isso aqui Entalado na garganta Hoje eu tenho um canal grande Eu posso contar Vê isso aqui, ó Pra Pantera Vamos ver o que que é Ai, que chique O que que é isso? Ai, negócio de cachorro morder É mordedor, fubá, ó Deve ser de coçar A gengiva de cachorro, né? Isso aqui é Ah, eu vou dar pra Pantera Ela brinca do jeito que ela quiser Mas deve ser mordedor de cachorro Daí veio aqui Os pregador de roupa Pregador sempre bem-vindo, né? Veio esse Eu ia falar Esse canudo Canudo é caneta Ai, que finíssima caneta Fubá do céu Veio essa caneta aqui Me escrever na minha agenda No meu diário Pra eu assinar meu nome No papel da justiça Daí veio aqui Essa agendinha de panda também Ai, que bonitinha Ai, que finíssima Fubá do céu Veio esse Vamos abrir aqui pra lá E ver o que que é Ai, vocês estão mimando muito eu Fotos fubá Ela mandou uma de foto aqui Vamos ver as fotos Ó, mandou essa foto De mim com a tia Elza Gente, foto é coisa legal, né? Você põe no álbum Você sempre tem Hoje em dia não tem As pessoas deixam lá no Facebook No Instagram Mas não é a mesma coisa De você aparpar uma foto Virar uma página de um álbum Ó, tem eu com a mãe Esse aqui de pôr na geladeira Ó, eu com a mãe também Tem eu finíssimo Na frente do Paris 6 Que é um restaurante Que é muito chique E eu não sabia Que era chique E tava lá Eu com o Éder Minha amiga Fátima Bernardes O dia que eu comprei meu carro Eu com os meus amigos Comendo as coisas Gente, tem um monte de foto aqui Qualquer hora eu faço Um vídeo mostrando a só pra vocês E contando a história Do que que era cada foto Se vocês quiserem que eu faça Vocês contem pra mim, boba Que eu faço o vídeo pra vocês E tem essa daqui, ó Depois na geladeira também E eu do canal Veio esse daqui, ó Marcador de livro Olha que chique Sorria a cada manhã Porque as flores abrem Todos os dias Ai, que finíssimo Se a cabrita não comer, né Se a cabrita comer Não abre Deixa eu Aviso aqui pra eles verem Ai, um álbum Um álbum não Como que fala? Um retrato, fubá Ai, que chique Nem lembrava dessa foto Olha lá meu retrato Ai, adorei Gente, eu tô parecendo A Isadora Regina, né Daí mandou esse doce aqui, ó Que eu não sei do que que é Vou colocar no vídeo Experimentando as coisas Mandou essa geleinha Isso aqui é um delícia, né Isso aqui você pega pra comer Uma hora que vê Você tá comendo até o saquinho E mandou esse Que é uma delícia também Confete da disquete Ai, que chique Ai, vou adorar tudo Clarice Um beijo no seu coração, minha querida Obrigado por me assistir, viu Obrigado pelo carinho Já faz dois anos você tá aqui comigo E que de dois anos Seja vinte anos Quarenta anos Nem que a hora que eu morrer A minha alma Vem fazer vídeo aqui Você venha Nem que seja através de psicografia Muito obrigado A próxima, fubá É uma carquinha É da Adriana De Avaré São Paulo Avaré aqui perto de casa Qualquer hora Eu vou lá fazer um vídeo Avaré Tem um hotel lá Que permitiu Que eu fosse lá de graça Falou Não sei se vai permitir mesmo Aí se permitir Vou pegar o Éder E vou lá junto com ele Qualquer hora Ou pego outro amigo Não sei Dos mesmos criadores De frango bêbado Vem aí torta de cachaça Isso mesmo, fubá Eu fiquei perplexa Quando vi Sua receita de frango com cerveja Fiz e adorei Vocês fizeram, gente? Tem a receita do frango com cerveja aqui Pelo amor de Deus Vocês que bebem uma cachaça Aliás Eu amo todos os seus vídeos Mas da receita São meus preferidos Porque eu também sou num briguete Igual você Sou de Avaré Quando vier pra cá de novo Avisa com antecedência Meu sonho é te conhecer Se Deus abençoar Nós vamos se trombar ainda Nem que seja na fila do NSS Hoje o céu está com algum sol Algumas nuvens mais calor De noite vem aquele ventinho Doido pra dar um constipado Adoro que vocês falam Como que tá o clima Olha, ela colocou A receita aqui Da torta de cachaça Mas da... Gente Vocês querem que eu faça? Que eu tenha essa receita De torta de cachaça? Se vocês quisessem Escrevam aqui Porque daí eu desço pra vocês Se um dia eu assistir Essa receita Eu morro de felicidade Vai depender da fubazada Se a turma escrever aqui embaixo Que quer que eu faça A receita de torta de cachaça Eu faço Te admiro demais Pela pessoa que você é Super beijo pra você Todos os seus amigos Mãe, Eva e Pantera também Sou perseguidora do Instagram Tá vendo, gente do céu? Por que vocês não foram pro Instagram Ainda quem não foi? Vá! Super beijo da sua fã Adriana Adriana Um beijo pra você também Obrigado por mandar Essa receita de torta de cachaça Eu já vi que espécie de pessoa Que você é pra fazer Esse tipo de receita Mentira Mas deve gostar da cachaça, né? Qual que é a pessoa Nunca viu cachaça A vida e pensa na cachaça? Ah, cachaça, ué Cachaça Um beijo Muito obrigado mesmo Pela receita, viu? Se a turma quiser Eu vou fazer Pode deixar que eu faço Nem que ela vai sair abelto, louco Gritando desse vídeo Mas eu vou fazer Próximo, Fubá Esse, ele é Da Marilanda De São Paulo, São Paulo Vamos ver o que a Marilanda mandou? Calma que tá abrindo aqui, Fubá É uma rasgação, né? Vai ser agora que vai abrir Vamos abrir a porta da esperança Nossa, veio até um presente grudado Deixa eu ver o que é Esse aqui é pra Pantera Fubá, vamos ver o que se trata Puxar o lacinho Ai, gostoso do puxar laço, né? Hum, que finíssimo, olha Biscoito de cachorro Esse aqui é sabor carne E esse aqui Frango com quinoa Agora eu falo pra vocês Nem eu como quinoa Nem sei o que é uma quinoa E a boneca da Pantera Comendo disso Esse aqui é pra mãe, Fubá Vamos especular Ver o que a Marilanda mandou pra mãe? Não aguenta vontade de saber, né? Vamos ver aqui, espera lá Mas gente, que chique Olha lá A mãe vai adorar o crochê Nossa, tá cheiroso ainda Ai, você pode saber Que em cima de alguma coisa Ou embaixo de outro objeto A mãe vai pôr Esse aqui É pra Janete maravilhosa Tá louco? Eu vou deixar por último Já abro da Janete pra vocês verem Esse é para o melhor youtuber do mundo Ai, gente Obrigado por vocês acharem Que eu sou o melhor do mundo Deus abençoar Um dia vai ser o maior do mundo também, né? Vamos abrir aqui pra lá e ver Gente do céu Olha lá Um monte de toaia Olha essa aqui que bonita Hummm Olha eu me enxugando, imagina Olha, tô que nem a A Dine é um gênio Lembra que passava da televisão Da época que vocês eram crianças? Da época que eu obturava dentro Com furadeira da Bosch Mandou essa toaia aqui também Me enxugar E mais essa toaia, Fubá Eu tava sem toaia mesmo Esse dia eu comprei Duas toainha meio chifrinho pra mim Mas é porque eu tô assim, né? Eu também tô gastando demais Fubá, Deus ou livre Eu nunca gastei tanto dinheiro na minha vida Deus que me perdoe Mandou mais essa caixa de cerveja Império Nossa, a Marilanda é a garota propaganda da Império, né? É cerveja gostosa É finíssima Beu do geramento não fala coisa com coisa, né? Você bebe uma cerveja dessa aqui, querida Você fala francês Em 17 tons diferentes Vamos ver aqui o que que veio pra Janete Espera lá Ai, senhor O que será que é isso? Nossa, o que será isso? Nossa, gente Gente, um bustiezinho É bustier Vocês são da época do bustier Não tem aquela música Da El Chan, sei lá Ela dança chamando você Tira o bustier Quem já dançou isso aí, querida? Se levantar a mão, Jesus puxa Mas será que cabe aqui? Tem que depilar as costas, né? Que pelada Minha costa tá um urso Eu vou lá na Goreta A Goreta tem que passar o facão nas minhas costas Assim, ó Antes de depilar Ai, mas adorei a bustiezinha lá Hum, olha Meu número certinho, querida Corpo de menina Menina que cortou com tramontina Barilanda Um beijo no seu coração Obrigado por sempre estar junto aqui comigo Obrigado por não me esquecer Deus abençoe você, viu? Pelo carinho de sempre Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido E matado a curiosidade Que vocês estão tudo espicula Vocês estão aqui porque vocês querem saber Vocês estão se roendo tudo a unha Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Fuce, olhe, casse Veja algum vídeo a mais Lembre de fazer mais alguém se inscrever no canal Isso é importantíssimo Quero vocês que nem umas formigas Trabalhando, trazendo gênero Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Não importa o problema que você esteja passando Eu quero que você mostre pelo menos o... A guela pra mim Tchau, até o próximo vídeo